Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa e no vídeo de hoje eu tô aqui com a minha prima Oi gente! Com a minha mamãe! Oi! Com a Gil! Oi gente! E com a minha irmãzinha! Falou oi, Bia! Falou oi, gente! Oi! Mas antes do vídeo começar, roda a vinheta! Vai! Mas antes do vídeo começar, também, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra não viver nenhum de novo. Então gente, o desafio é assim. É, tipo, por exemplo, a gente vai sortear, aí eu sorteei a Yasmin, que é a minha prima. E aí eu vou fazer a dupla com ela. E aí, gente, também, vai ter um pote que vai ter, tipo, ketchup e... Ketchup e... como é que é? Chantilly. E chantilly. Aí, por exemplo, chegou... A gente vai pegar chocolate. A gente vai sortear isso, a gente vai sortear. Aí, tipo, eu vou sortear. Se caiu, vamos supor, o morango com chantilly, aí vai dar bom. Eita, acho que já tem alguém roubando aí, hein? Não vai ter uma bola aí, hein? E aí, tipo, exemplo, se caiu... Se a gente pegar o chocolate, caiu ketchup... Vai ter que comer o chocolate com ketchup. Mas se caiu morango com chantilly... Gente, olha só. Se caiu isso aqui, sei lá, gente. Macarrão com chantilly. E se for chantilly, eu saio do desafio, tá? Não, vai ter que comer. Não, vai ter que comer. Galera, a gente tem que falar só, vamos começar. Vamos lá, vamos começar. Gente, agora a gente vai sortear as duplas. Então vamos lá. Aí eu quero sortear a minha. Vamos sortear. Eu só tô no canal e não vou sortear. Abrir tudo. Sortinha. Sortinha não, sorteia. Calma aí, calma aí. Deixa ela, filha. Calma, Luísa. A ansiedade dessa criança, a ansiedade. Segura ela. Olha só. Então, Sofinha. Vamos ficar em chupra, vamos ficar em chupra. Você nem vai divulgar. É, a gente já tá no lugar certinho. Vambora. Achei. Hã? Achei. Que isso? Não, você ficou com a Gi. Ela não me quer Você quer ficar com a noite? Então vamos lá Gente, o cheiro desse chocotino Ai, eu odeio chocotino Gente, chocotino é muito ruim É um gapotino de chocolate Vamos lá, gente Eu vou sortear aqui agora Vamos ver se a gente vai comer esse macarrão com chantilly Ou ketchup Vai Eu quero ketchup Tem certeza? Ai, gente Quero ketchup Ketchup, Lu Quero ketchup Quero ketchup Chantilly 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 Elas não vão comer o ketchup Elas vão sortear também A gente comemorou a sua E a gente aqui comemora na tua Chantilly 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 A gente não comemora Chantilly Mostra aqui Mostra aqui Sabe o que que eu ia falar? Gente Gente Sabe o que que eu ia falar pra Giovana? Ai, quem quer ver no vídeo? Sabe o que que eu ia falar pra Giovana? Sabe o que eu ia falar pra Giovana? Pra não falar Pra comemorar Pra ele Chantilly Chantilly Tá bom assim? Tá, tá bom Ai, gente Eu não vou ter que comer a vaca Chantilly Ó Olha a cara da Bia, gente Ah, eu consigo não? Calma aí, tem que sacudir antes Pera aí, galera Erro Erro de gravação Não É isso, gente Calma, calma Calma, calma Não 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 acho Eu tenho gosto de Acarrou Agora, Lulu Bora Dá uma Ela tá chorando É Vem, filha Vem, vem Vem, vem Amiga Amiga Vem Bora, Lulu Vai, Lulu Agora vai, você tem que comer Mas não é só que o Ketchup Não é ruim, não A Gil falou que não é ruim A Gil tá roubada, tá pegando um chantilly pulo Mas é a opinião dela Não é ruim Dá uma pipica também Gente, a Lulu tá chorando real Real, olha o drama dessa criança Chorando pra não comer macarrão com o Ketchup Tá roubando Ali Eu vou dar pra Bia, gente Não Não Bora, minha filha Vambora Não Quando você chorou Tá bom Mas não Mas não Mas não é esse Não Vai perder ponto Não vai lá Ela vai molir isso aí Não Olha só Não, corta Deixa eu experimentar isso Você gosta de nada Eu vou comer Não Não Bota muito Se botarem muito Se botarem muito Vou botar muito Ketchup no de vocês Só isso Só isso Já tá bom Vai Um Espera aí Caraca, tá caindo tudo Um Vai, vai, Luísa Vai, Luísa Vai, Luísa A gente vai fazer ponto Elas vão ganhar Um Você tem cinco segundos Um É Vai, Luísa Elas vão ganhar ponto Três Vá 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 Sem graça Sem graça Eu sou contra isso Sem graça Eu vou botar bastante Pra ela não falar que não botei pouco Ó Botei pra caramba, ó Hum Show Ai, sem graça Primeira parte eu adorei Sem graça Segunda rodada Vai pra próxima Hashtag time Lulu Lu 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 Gente Vem pra sortear a gente Vamos lá Vi Como agora eu não dei Eu não dei sorte Você vai sortear hoje Que isso? Um ratinho Um ratinho aqui no vídeo Roubando o morango Você roubou o morango? Por quê, Mia? Por quê? Vai ser um pra cada, tá? Olha que dividiu um pra duas Vamos lá Abrir aqui, hein? Jantinho Ai, é o caminho Ah, não Gente, vai dar uma Não, balança Calma Quanto ganho? Quanto ganho? Até agora eu só Peguei Vem por favor da sorte, gente Vem por favor da sorte, gente Vem por favor, gente Vem por favor da sorte Vem por favor Vem por favor Quer te enxugue Vem por favor da sorte Vem por favor da sorte Bom que a gente fica com mais pontos Tá bom Tá bom, vai, vai Tá bom, vai E a Bia? Eu vou comer aquele tipo Vai Sai Vai Dois Três E Já Normal Vai Lula Vai Lula Vai Não vai lá, gente Ai, não vai lua em meio Eu vou comer depois o gatinho Vou devolver em banho Tá bom? Vai vai um pouquinho se você não ver vai sair o ketchup só pode ser só uma picada, vai ah, o ketchup não tá querendo sair vai eu aqui, olha só eu tô tirando um pedaço, eu não tô conseguindo vai, vai, come vai, come ela tá jogando um pontinho após Lulu não comeu, perdeu ponto 2 a 1 2 a 1, o ponto delas foi prazer vai, deixa eu provar, por favor, eu perdi mesmo vai agora é a batata esmaior eu só quero fazer uma pergunta o ketchup ou ketchup não, você tá querendo roubar pelo tamanho do papel, né não dá de engraçadinha não, vai ah, a boca é maior ketchup, mostra aí deu sorte, hein gente, a Bia ainda tá com morango e chantilly eles pegaram ketchup vamos embora agora eu vou sortear aqui também, ó agora eu vou sortear o meu aqui o nosso, sasa vamos ver ketchup, ketchup, ketchup chantilly chantilly olha o meu ketchup também tava, tava fácil tá, aqui ó, é pra tia Vipa vou mandar bem pouquinho, ó tá bom? tá bom justo não, 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 vai aqui o gasto, mãe vai, vai, vai ó, o meu aqui, olha tá bom? não pro gasto vem comer minha vez, galerinha vai comer de novo ai, não gente, minha vez eu botei de baixo aqui, aqui, ó aqui, ó aqui, onde? não nossa gente, agora ele vai começar a bala nossa, a bala de gatilha vai ai, não sei vai tentando roubar deixa eu ler, deixa eu ler vai, Lê a do nervosa ué, ketchup ué, ketchup ketchup tá bom, né tá bom, seu cadê o ketchup da bala? que eu nem queria botou, botou botou um pingo, mas botou tá bom vai ter novo pra vocês verem? mas aqui, eu tô botando no meu tá bom, né, galera gente, Giovanna tá bom e a outra gostou aqui tem bastante olha só que isso gostou da bala com ketchup agora é nossa vez agora é nossa vez vai, essa capricha, hein ai, eu olho nem fala nada ketchup também ketchup também eita eita gente, não é ruim ó ó se é fácil, não é muito bom? vamos ver é muito bom ai a gente vai falar com os pi não foi olha isso mãe mãe, é da cara da Yasmin eu acho que a Yasmin não gostou Yasmin não gostou não é bom? caralho, é só a gente que gostou? ou a mãe vocês não gostaram? horroroso meu Deus, é muito bom se tivesse o trabalho gente, pra começar eu nem gosto dessa bala nem eu ai, ponte ketchup então ai, ficou bom nota menos 10 não é ketchup é agora, hein agora é a cebola gente, aqui, ó ketchup 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 ó, botei ketchup ketchup gente, eu não gostei, gente não 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 calma, a história só pra vocês verem eu como é o cachetinho tipo, não é ruim mas também não é bom é gente, eu adoro essas cebolas espero que tenham ketchup nem o que vier, minha filha eu tô traçando calma ketchup ketchup aê e ela também tirou ketchup a Bia tirou ketchup ó, 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 que delícia não, Lolo, peraí ai, tem outra linha de canha alguém doba hum, eu só vejo não, a minha mãe tá, a minha mãe não, mãe, doba 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 vamos dobar toma, minha irmã vai dobar hum, é assim agora é o chocotino gente, é o caputinho de chocolate vamos ver vamos ver boa sorte eu amo que esteja bem puxadinho olha eu quero ver o drama não 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 não, não olha o drama eu vou ver 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 aqui deixa eu só chegar pra vocês Ah tá, a Bia, a Bia vai provar, vai provar vai provar vai provar tomarem o teste para que chupe gente chega, vai sobrar pra gente 100 milhões de reais vim pegar a Cecília meu 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 eu odeio Luísa, tá bom Luísa tá cheio já claro, mas tem mais aí eu odeio você odeia Caputino? como assim, você pegou um negócio bom e não gostou? a Luísa lavou a cadeira um banho de Chocotino você não gostou do Caputino? agora a nossa vez eu dei pra ela sortear porque se vier coisa ruim mas não foi minha ketchup bora bora essa aqui é no limite né praticamente não, ó a gente vai misturar aqui dentro? não, a gente pode fazer na borda assim ó não, mas aí... sabe aquela borda de Nutella? é a borda de ketchup vai quem vai ser primeiro eu vou eu quero um que nojo a Bibica que nojo mais fácil que nojo quer provar a Bia? não 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 quero gente tem gosto de morte tem gosto de morte então vamos embora pro próximo olha só cheguei deixa ela abrir deixa ela abrir deixa ela abrir calma gente ketchup 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 aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó gente a Bia jogou bom não você já chegou né até parece que você nunca comeu é... Nugget com ketchup bora bora da nossa vez vai, deixa eu sortear agora não, já sorti vai, vai, vai vai, vai caiu o chantilly foi porque você sortiu gente quase todos que eu peguei vieram bom não 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 sei o que que é pior o chantilly ou esse dedo sujo da Yasmin pegou deixa a Lulu quer comer o desafio que nem lá dela por favor não 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 Ué, quer que venha com o ruim? Eu quero experimentar. Quero experimentar. Doida. Completamente doida. Eu não vou comer, não? Não vou comer, não? Ó. Não vou comer, não? Vai, Giovanna. Vai, Giovanna. O que é que eu quero, bevinha? Quer botar ketchup e chocolate? Não, não, não. Não vai comer, Giovanna? Vai sim. É bom? Vai. Gente, vocês acabaram com chocolate. Ó. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ó, já sortei o meu aqui, hein? Gente, vamos ver o nosso. Ah, não. Ah, não. Boa. Eu não quero, gente. Eu não quero, gente. Porque é tipo no chocolate, não dá, não. Vamos comer juntos. Gente, tem ketchup, tem chocolate com pimenta. É, pois é. Ah, mas ketchup é diferente de pimenta. Vamos comer. É, é diferente. Peraí, peraí. Ai, eu posso agora, peraí, gente? Vai. Um, dois, três e... Eu quero um chocolate. Acabou. Acabou. Não. Não dá pra mim. Eu ganhei. Isso aqui tem gosto de cueca suja. Vocês assinam. E a gente ganhou. Receba. Receba. Ganhamos. Ganhamos. Ganhamos, perderam o que será. Ganhamos. Ganhamos, porque é o Lulu, né? No que experimentar. Perdeu por sua culpa, tá? Você que ia. Amarelou. Amarelou. Mas então, gente... Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Com toda a galera aqui, né? E um beijo! Beijo até o próximo vídeo! Uuuuh! 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 Uuuuh!